Chico Xavier pelo Espírito Irmão X Cartas e Crônicas 1. Lição nas trevas No vale das trevas delirava a legião de espíritos infelizes, rixas, obscenidades, doestos, baldões. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna apaziguando e abençoando. Aqui abraçava um desventurado, apartando-o da malta, de modo a entregá-lo, mais tarde, a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando enfurecido. Mandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita acalmia e, impondo respeitosa serenidade, a chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição. Que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem aquele que reconhecia por missionário do bem. — Conheces-me? — interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. — Sim — disse o rude empreiteiro da sombra — eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. — Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar-me as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo. — Que mais te fez este homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? — Deu-me teto e agasalho. Outro inquiriu — Que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia — Mais nada? — Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade. — Meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. — Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo, em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, que reconheço não merecer, — Por que te entregas, assim, a obsessão e a delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se. Meneou tristemente a cabeça e explicou — Em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir.